Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o corretor Matheus Ferraz de Itanhaém. Eu vim aqui só para mostrar para vocês por que a gente fala aqui em Itanhaém, lá do morro e lá do praia. Eu estou aqui em cima da passarela da Cabo Sul, vindo da Cabo Sul, mais assim conhecido como a Vila Sion. Então vamos lá. Nesse lado aqui, lá do morro, tem a pista no meio de Itanhaém, a rodovia corta toda Itanhaém. Daí tem o lado morro, que é onde a gente tem o lado morro realmente, se vocês verem aqui, o lado morro. Depois nós temos aqui o lado praia, aqui o lado praia. Por isso que muitas das vezes a gente fala lado morro ou lado praia. Às vezes alguns clientes ficam com dúvida em saber disso aí, tá bom? Vou mostrar aqui, agora vou mostrar o outro lado da passarela aqui. Mesma coisa, lá do morro e aqui, lá do praia, tá bom? Um abraço, essa é a minha informação do dia de hoje. Um abraço, fique com Deus. Precisando de imóveis, só chamar Matheus Ferraz, corretor de imóveis online. Telefone 13 996 27 1781. Hum.